Fala rapaziada, beleza? Joia, tudo chique, certinho, vocês? Rapaz, olha onde é que nós estamos, no mesmo lugar de sempre, algumas coisas mudaram. O vídeo de hoje é um pouquinho diferente, rapaziada. Pergunta assim, de que que é esse canal? Esse canal é de igreja, que de vez em quando se fala de Deus, tem um bocado de tempo que não fala mais. Esse canal é de caminhão? Esse canal agora virou de culinária? Esse canal virou de imprudência no trânsito? Que agora estão colocando três ou quatro dentro de um carro que só pode andar com dois? Esse canal é o seguinte, pra quem não sabe, esse canal é o Serjão da Tereza. Esse canal sou eu, gente. Eu sou caminhoneiro? Sou. Tudo mais outras coisas que vocês disserem, eu também vou ser. Tá entendendo? Então é o dia a dia, é a nossa diária, o que acontece. Ou vocês acham que o caminhoneiro só fica atrás de volante só acelerando? É só assim que funciona? Ou o caminhoneiro só faz confusão na hora que chega pra descarregar? Faz confusão na hora que chega pra carregar? É a vida do pé à ponta, tudo o que acontece. Acontecem coisas boas, acontecem coisas ruins. E o que acontece a gente mostra pra vocês. E o vídeo de hoje é um pouquinho diferente, que nós vamos sair um pouquinho desse do cotidiano. Vamos levar a coisa um pouquinho mais a sério. Quero contar pra vocês aí sobre esse caminhão, que o povo tá falando aí que eu ganhei. Vou contar tudo pra vocês bem certinho. Assiste o vídeo até no final. E vamos falar também um pouquinho sobre pneu. Vocês vão entender quanto que custa um pneu por mês de desgaste no caminhão. Beleza? Bora pra vinheta lá então? Rapaziada, é tratado um assunto interessante, um assunto bem bacana, legal mesmo. Tá? É... Vou começar por baixo assim, ó. Há quem pense, talvez interpretaram, não foi uma nem duas pessoas, foi várias pessoas, muitos. Talvez aí hoje nós temos uma visualização diária de 17, 18, 20 mil visualização, 10, 15. Vamos botar aí na faixa 17, 18 mil pessoas nos assistem todos os dias. Isso é por dia, né? Então talvez dessas 17 mil pessoas, pelo menos umas 8 ou 9 mil pessoas, não entenderam. Aquele caminhão que o rico, é aquele highway branco, que é o caminhão que o Ronaldo trabalha, que eu falo que ele não é meu, aquele caminhão eu não ganhei ele pra trabalhar. Vocês vão ver onde é que eu vou chegar. Então vamos falar sobre média consumo pneu do caminhão. Aquele caminhão eu não ganhei ele pra trabalhar de graça. Aquele caminhão eu pago um aluguel dele, pago um aluguel do conjunto, que é a carreta do... que tá aqui, ó, com o Misael. Aquele caminhão eu pago um aluguel fixo dele por mês fixo. Junto com essa carreta. A não ser que o caminhão deu algum problema, ficou vários dias fazendo uma manutenção, alguma coisa, o proprietário do caminhão abate esses dias em cima do valor e ele desconta. Entende? Ele desconta um pouco do preço, do que foi. Ele faz os cálculos. O cara dos cálculos é ele. Vocês já vão perceber agora. Vocês já vão ver. Então, é... Mas é um aluguel fixo. Por exemplo, o caminhão foi pra Manaus, ele ficou uns 20 dias lá parado. Balsa! E ficou parado mesmo lá, guardando carga pra carregar, pra vir, pra voltar. O aluguel do caminhão ficou correndo direto. Entende? Se eu quiser carregar o que for, ele sabe que eu tô cuidando do patrimônio dele, também não vou botar qualquer coisa em cima, mas o que eu quiser. Por exemplo, aquela carga que eu carreguei, que o Celso carregou, que eu falei, eu carreguei, Salomão nunca botou a mão numa pedra, numa colher de pedreiro, pra trabalhar, vamos supor, falando a nossa língua atual de hoje. Mas quem construiu o templo foi Salomão. Então quem carregou aquela carga lá no Celso foi eu, né? Carregamos aquela carga lá na Dona Neuza, que era a carga do Glink, daquele gesso, do Glink não, do gesso a granel. Se fosse a sem nome, jamais eu carregaria aquela carga aqui. Ah, mas tu falasse que não estraga a carreta, porque, mas não estraga mesmo. Só que é a minha. Não é a carreta do outro nosso amigo aqui. Talvez ele interprete de um jeito diferente e tal, então, pra não dar trito, na carreta dele eu não teria carregado. Aquilo ali, entendeu? Então sabe o cuidado que eu tenho. E outra coisa, manutenção do caminhão é tudo com ele. O caminhão hoje, o rico, está lá numa carbone de Joinville, que aquele caminhão, ele nasceu em Joinville, nasceu em Sete Lagoas e foi pra lá. A certidão de nascimento dele é de Joinville, ele sempre foi joinvilense. Ele sempre fez, Joinvilano, não sei Joinvilense, ele sempre fez as manutenções lá na carbone. Inclusive, quando esse caminhão foi comprado, ele foi pra dentro da carbone pra fazer toda a revisão, tudo no caminhão. Eu peguei o caminhão, literalmente, zero. Entende? Qualquer coisa que dê na manutenção, é por conta dele. A não ser que, pneu, é por minha conta, os pneus daquele caminhão, entre aspas, são meus. Tanto é que vocês viram lá, o pneu da dianteira que eu troquei. Os pneus dessa carreta aqui, entre aspas, são meus, né, que nós colocamos aqueles 14 novo aqui. Então, eu pago o aluguel daquele caminhão. O aluguel é caro. O aluguel, ele dá equivalente assim, mais caro do que uma parcela de um caminhão. E por que que eu fiz isso? Por que que eu topei? Não tô falando isso, ou reclamando de forma alguma. Quero continuar. Nós até vamos ver agora, quem sabe, baixa um pouquinho, por causa devido aos fretes, devido à situação, como é que tá o Brasil hoje. Não tá mais faturando com o caminhão como era, e tal, deu esse recesso um pouquinho. Creio que já vai melhorar, mas vivemos um momento meio tenso. E, então, o que der de desgaste é com ele, a não ser que eu estragar o caminhão. Se bater, ou se danificar, ou se fazer qualquer coisa, aí é por minha conta. E por que que eu pago o aluguel caro? Por esse fato. Eu não tenho manutenção do caminhão. Se o caminhão faturou X, ah, me sobrou final do mês, pagou o funcionário, pagou tudo, pagou tudo, me sobrou só mil reais. Deu, tá bom? E outra coisa, pra quem não tem dinheiro igual eu, é um caminhão a mais pra girar. Se chegar final do mês, vocês vão entender, se chegar final do mês, já me ajudou e muito, tá? Se chegar final do mês, ah, eu pago um X de aluguel do valor do caminhão, o caminhão faturou exatamente aquilo, fiz as contas, o caminhão não deu um real de lucro, mas pagou o aluguel, pagou tudo, não deu prejuízo. Eu ganhei. Por quê? Porque eu movimentei aquele dinheiro, eu consegui trabalhar com aquele dinheiro. De repente eu tenho uma parcela do recruta pra pagar, eu tenho um negócio gelado pra pagar, eu tenho isso, tenho parcela de outra carreta, ou algumas coisas pra fazer, aquele caminhão carrega, pega aquele monte de adiantamento, eu consigo pagar. Eu consigo girar, trabalhar aquele dinheiro desse caminhão. mesmo que ele não me dê lucro, automaticamente, eu girando o dinheiro daquele caminhão, já é lucro. Entendeu por que eu fiz isso? Se o cara, o dono desse caminhão, ele deve ter investido ali, deve não, passou um pouco de 500 mil reais, vamos botar naquele caminhão. Se ele compra uma casa no valor de 500 mil reais, ele vai alugar lá estourando por 3 mil, 3 mil reais. Esse daqui, ele tá recebendo 3 vezes mais. Só que tem a desvalorização do bem. O caminhão, ele tá desvalorizando a cada ano. O imóvel subindo a cada ano. Então o aluguel de um caminhão desse, tem que ser maior, pra quem aluga, do que o aluguel de uma casa. Entende? Tem tudo isso. E o porquê que talvez agora o aluguel baixe um pouquinho? Por quê? Porque o preço do caminhão, o valor investido, nos próximos 6 meses agora, ele investiu há 6 meses atrás, uma quantia. Hoje ele já compra o caminhão um pouquinho mais barato. Já compra uma carreta um pouquinho mais barata, de acordo com a crise, o investimento dele hoje, nos próximos 6 meses, o próximo contrato, já é menor um pouquinho. Tá entendendo? E agora nós vamos pro crucial. Como o caminhão tava lá na carbone, o dono dele foi lá e mediu com um epaquímetro. Como é que é o nome daquele... Ei, como é que é o nome daquele negócio que mede os pneus lá? É epaquímetro? Não, né? Pô, Bob. Como é que é o nome daquele negócio que mede os pneus lá? É epaquímetro? Não sei como é que é aquele negocinho. Eu até tenho aqui também, no caminhão ali. Então ele colocou no pneu e mediu o suco do pneu. Aí fez todas as contas de quanto que o caminhão consumiu. Na verdade, são só 5 meses ainda. Quanto que o caminhão consumiu? Quilometragem, quanto... Ô, rapaziada, o Misélti, como é que é o nome da parada? Paquímetro. Ó, tá com a camisa da concorrência, rapaz. Olha aí, ó. Nem vou mostrar. Paquímetro medidor de profundidade de suco. O Né do Sérgio da Tereza, rapaz? É. Que negócio é esse? Ó. Tá com o meu nome? Paquímetro medidor de profundidade de suco de pneu. Isso fez pouco custo. Ô, rapaziada, eu vou ler exatamente a mensagem que ele me mandou aqui. Porque eu perguntei pra ele se a... se... Como é que foi? O que que ele achou? Nesse período. Né? O cara tem experiência com... com caminhão, vamos por... Na teoria. Prática mesmo. Embarcar pra dentro, viajar, ou ter um caminhão é o primeiro caminhão dele. Então, vamos dizer assim, eu na parte de aluguel de caminhão e essa coisa toda e tudo tal, estamos se descobrindo, estamos aprendendo junto. Aí eu vou botar pra vocês aqui, ó, bem certinho a mensagem que ele me escreveu. Tá escrito aqui, ó. Eu achei bom, baseado nesse desgaste dos 46 mil quilômetros que o caminhão fez, nessa rota percorrida e no peso levado. Daria uma vida total dos pneus novos de 115 mil na tração, isso no período de 12 meses. 115 mil pneu da tração, 185 mil do truque no período de 20 meses. Ia levar 20 meses pra fazer 185 mil o do truque. Pra vocês terem uma ideia agora, até agora de manhã eu tava conversando com ele. Eu coloquei dois pneus importados no truque do gelado quando o Celso pegou esse caminhão pra trabalhar em fevereiro do ano passado. Fez um ano em fevereiro que eu coloquei dois pneus no truque do gelado e eles estão ali. Perdeu o cabelinho agora. Tá novo. E por que a gente fala sempre em pneu e pneu? E por que que eu tirei dois pneus novo da dona Neuza, pneu continental e botei no truque do gelado? Porque eram dois pneus que eu já mostrei pra vocês que eram consertados. Pneu vulcanizado, pneu que foi vulcanizado e daí é um pneu que não tem mais aquela resistência toda, aquela durabilidade. Então não são pneu recapado, não tem perigo de voar para lama, sinaleira, badana, aquela coisa toda. Porém, é um pneu que já não, né? Se tornou meio duvidoso, um pneu que talvez já não dá mais um recap com garantia, já não, né? Aquela coisa toda. Então o que que eu fiz? Botei no truque do caminhão. Porque olha como o truque desgasta pouco. O truque, se tu saber trabalhar com ele, ele não dá manobra, o truque ele não patina. Aí olha a diferença. Da tração, 115 mil em 12 meses. Do truque, 185 mil em 20 meses. Pra ver a diferença. Aí olha só. Esse desgaste dos pneus, só do cavalo, deu o equivalente aproximadamente 5.700 reais. no período de 5 meses. O que vale, no caso, a 1.143 reais. Considerando no preço, no caso, no preço do X-Bri. Que eram os pneus que nós colocamos aqui. Considerando mais ou menos os preços do X-Bri, que também foi os dois que nós colocamos na dianteira do próprio Rico lá agora. então essa... Pra vocês fazer uma base mais ou menos. Oito pneus. Quatro da tração, quatro do truque. Só em oito pneus. Num período de 5 meses, eles desgastam 1.143 reais. Andando do jeito que nós andamos. Subimos leve, descemos com peso de balança. Sabe, tudo que rodou, às vezes rodamos vazio. Depende do trecho, a trajetória aí, roda bastante vazio. O Ronaldo desceu agora quase 700 km pra lá embaixo carregar. Precisava ir pra casa. Então, quer dizer, já é 700 km contando que o truque não rodou. E a tração não ficou patinando, não ficou fazendo força. Então, dá pra ter uma ideia bacana. 1.143 reais em cinco pneus. Não, em oito pneus num prazo de cinco meses. Daí, dá pra tu tirar uma ideia mais ou menos de quanto que um caminhão desgasta por mês de pneu. É aquela história. O caminhão, tu enche a conta de dinheiro. Eu e o Misael carregando aqui, nós vamos pegar 6 mil de adiantamento cada um. Vamos montar 12 mil reais na conta. Eita, ficamos ricos. Vamos daqui pra ali, gastamos mil, mil reais de óleo. Aí sobra aquele rio de dinheiro. Aí é que tu não faz a conta do que vai desgastando. Essa revisão agora, depois eu quero até perguntar, o dono do rico lá, quanto que ele gastou nessa revisão, que seria por conta dele. Que é, por conta dele, né? Vai trocar, é revisão de 600 mil quilômetros. Ele vai trocar o óleo do diferencial, o óleo da caixa. Tem umas buchinhas do tirante ali que são original ainda ele vai tirar. Vai fazer alinhamento da dianteira. O ar-condicionado não tá gelando. E vai botar duas baterias novas. isso vai dar uma paulada, isso vai dar uma paulada grande. Entende? Então, se ele tivesse alugado uma casa, que o aluguel seria bem menos, o faturamento bem menos, com certeza ele não ia trocar o óleo da casa, ele não ia fazer nada disso na casa. Entendeu? Rapaziada, então, quando eu falo pra vocês que um caminhão, uma carreta, né? no caso do modo que a gente trabalha aqui, a quarto eixo, a Wanderleia, o LS, o que seja, que não muda muito, muda uns pneus a mais a rodar, uma loninha de freio, rolamento a mais ali, o que muda também é o consumo do caminhão, o desgaste do caminhão, pelo fato de estar andando mais pesado, conforme mais eixo, mais pesado, pra subir, sobe mais, mais freio pra descer, o desgaste é um pouquinho maior, mas não dá tanta interferência assim. Quando eu falo que vir no Nordeste, saindo do Sul, vindo no Nordeste e voltando até o Sul e não fizer sobrar 20 mil reais por viagem, o cabra quebra, ele não consegue sobreviver. Já me falaram aí várias vezes, estou persistindo na mentira, né? Já me chamaram de mentiroso que isso não existe, que não tem como. Pois é, se não fizer isso, não progride. Se tu sair do Sul, vir ao Nordeste, voltar até o Sul novamente, claro que tu não vai carregar direto, vai fazer o pinga-pinga, vai pra um lado, vai pro outro. Às vezes, tu tem que ficar parado, igual nós estamos parados aqui já vai fazer uma semana. Amanhã faz uma semana que eu e o Bob estamos vazios. Estou preocupado? Estou. Não era pra estar preocupado. Só que é o seguinte, pra carregar aqui de Maracanau pra floresta, a floresta fica lá embaixo, floresta do Maranhão, lá embaixo, já perto do São Francisco, 4 mil reais. faz as contas aí. Dá quase 700 quilômetros por 4 mil reais. E pra carregar daqui, pra... daqui mesmo, da onde nós estamos aqui, liberou carga. pra carregar outra transportadora, né? Pra carregar pra Imperatriz no Maranhão, que também não tem carga. Não tem o que fazer lá em Imperatriz, lá no Maranhão. E a carga daqui pra lá pagando 6,3 mil reais. Nós conseguimos ir daqui até ali em Piripiri, que dá 400 quilômetros, um pouquinho mais, um pouco, que vai lá e volta, retorno, passa um pouquinho de 400 quilômetros, por mais do que esse preço que for pra ir lá em Imperatriz. Então tem coisas que às vezes ficar parado, tu ganha. Só que o problema de ficar parado é que os boletos vão vencendo. Só que o caminhão tá parado, ele não tem desgaste. Foi por isso que eu quis mostrar pra vocês o desgaste dos pneus. O básico. Não existe como. O pneu é o básico. Não tem como. Tá gastando. Ah, mas em tal estrada é uma estrada leve, eu não tô gastando lona de freio, não tá gastando freio. Mas o pneu, ele tá gastando. Então, só pra vocês entenderem que às vezes ficar parado e não carregar o frete ruim, ele se torna melhor. Os boletos vão vencendo? Vão. Mas pelo menos quando tu carregar, tu vai ter dinheiro pra pagar o boleto. Se tu carregar um frete ruim, tu fica só prolongando, tocando o boleto com a barriga e nunca vai parar os boletos. Eu tô numa esperança de daqui a pouco não vai parar. Boleto de pneu não vai parar nunca. Pelo menos pra mim aqui. Mas vai diminuir. Vai diminuir bastante os boletos dos pneus. Por quê? Porque na época que eu tinha só Arataca, depois que eu tive só a Canguru, eu não tinha pneu. Hoje, se vocês olharem aí, nós estamos bem de pneu pra caramba. De onde é que veio? Veio dos boletos. Tamo pagando. Então, daqui pra frente os boletos só tendem a diminuir. Zerar nunca. Zerar nunca vai zerar. Quem tem caminhão, boleto de pneu é pra sempre. A não ser que tu tenha só um truquinho, só uma carreta ali, bota tudo novo e aí tu anda só ali pertinho. Mas o desgaste que dá de tu vir do sul andar do jeito que eu ando. Eu, o Ronaldo, o Misael, o Celso, do jeito que nós andamos com o caminhão aqui, não é só nós, obviamente, mas tô falando de nós aqui, de mim, do jeito que nós andamos, é boleto pra todo o sempre. Sempre vai ter pagando prestação de pneu. E às vezes tem certas coisas, tu acha uma promoção muito barata, igual eu já comprei pneu a R$1.100. Um dia eu tava lá no Murilo, o cara passou lá e tava R$1.100 e eu comprei. Pneu aí a R$1.300, hoje é o que tá rolando esse X-Bri aí, R$1.300, R$1.400, vamos supor. Às vezes acontece uma promoção, tu tem um dinheirinho, tu vai lá, aproveita, compra três, quatro, beleza, comprou, tá lá. Mas muitas vezes não é vantagem tu comprar o pneu à vista. Por quê? Porque aí tu tem aquele dinheiro, tu usa pra fazer qualquer outra coisa. Tu adianta qualquer outra coisa, tu ganha um desconto, tu ganha uma promoção, tu ganha isso, aquilo, aquilo outro. E o pneu, tu vai pagando no boleto devagarinho, o caminhão vai produzir pra pagar aquilo que tu já comprou. Ele vai se pagando, tá entendendo? Então nem sempre tu comprar à vista é vantagem. Ou não tem as lojas da van, até tem na van comprar à vista pra tu ver se tu ganha desconto. Não é interessante vender à vista. Acaba tendo dinheiro, o interessante pra ele é vender fiado pra poder vender caro. Entendeu? Mais ou menos assim. Não tô dizendo que lá é caro, mas a intenção do cabo é vender fiado, é lucro pra ele. Beleza então, rapaziada, entenderam mais ou menos como é que funciona? Quanto que desgasta de pneu um caminhão? Rapaziada, amanhã nós temos outras coisas pra mostrar pra vocês aí. Eu e o Misael nós já temos puxado no jeito. O Bob tá vindo de lá, né? Vamos vazar na braquiária hoje de novo. Rapaziada, fiquem todos com Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo e fui. Tudo de bom.